Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos no VEDA, mês de agosto Vídeo todos os dias E hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha Eu gosto muito de fazer vídeos de resenha Faz uns dias que eu não fiz Mas hoje eu voltei Vou fazer a resenha do Protetor solar da Renil Da Avon E é um protetor que eu estou amando muito E super indico pra vocês Não estou ganhando nada pra fazer a propaganda Mas eu gosto de indicar os produtos que eu uso Enfim É um produto que tem Que eu estou muito satisfeita com ele Então, da Renil Fator 50 UVA UVB A proteção dele é FPS50 Ultramatte com cor Produtor solar facial anti-idade E não oleoso Eu usava daquele outro Mas depois que eu descobri esse daqui Eu estou amando Porque ele vem com cor Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Não sei se vai dar pra ver bem A corzinha dele aí Mas é Acho que dá pra ver É como se fosse uma base Então na medida que ele protege a pele Contra os raios Contra o sol Contra o envelhecimento precoce Enfim, essas coisas todas Ele também dá uma corzinha na pele Então eu amei Só o fato de ele proteger E dar essa corzinha na pele Ele cobre imperfeições Enfim, é maravilhoso É um produto que eu estou amando O preço dele varia entre... O preço normal dele me parece que é 44 reais Se eu não me engano Mas ele está vindo sempre na promoção A última vez que eu comprei Comprei acho que por 28 Eu como sou revendedora Eu tenho um catálogo Que comprou ainda um pouco mais barato Que é isso, o preço de revendedor Mas pra vocês que não vendem Avon Podem estar tirando aí na promoção Às vezes por 28, 30 reais 32 reais E é um produto que vale muito a pena Gente, muito a pena mesmo Eu estou amando Então está aqui a embalagenzinha dele É bem bonitinha Uma caixinha dourada 50 ml Vem pouquinho Mas rende muito Só é 50 ml Mas rende muito Eu, por exemplo Eu passo acho que quase 6 meses Com um Porque eu só uso no rosto mesmo Se bem que o ideal é usar no rosto E aqui, no colo, no pescoço Mas eu sempre esqueço Eu só passo aqui Tenho que criar o hábito De passar no pescoço também Que é o ideal Bom, então é isso gente Vim deixar essa diquinha aqui pra você Pra vocês aí de casa Protetor solar Com cor Que é fantástico Tá gente Não oleoso Ele não gruda na pele E é um produto fantástico Então vim deixar aqui a dica pra vocês Espero que vocês gostem aí Não esqueçam de deixar um joinha Um like Me acompanhe aí no VEDA Vídeos no mês de agosto Todos os dias E é isso Um beijão E até o próximo vídeo